Olá gente, bem-vindo ao canal Comece Agora. Hoje nós vamos de receita, gente, receita saudável, aquele bolinho top para você tomar café da manhã, café da tarde e também na ceia antes de dormir. Não vai açúcar, vai apenas ovos, aveia e também fermento. E vou usar também esse mix que vem, vai castanha do Pará, tem nozes, tem ameduin, tem uva passas e outras coisas, tudo saudável. Eu comprei no Shopee, tá? Eu comprei um quilo, estava na promoção, gastei R$25,00. Agora acho que não está mais na promoção, deve ter um pouco mais caro, mas nem tanto, porque eu fui no mercado aqui perto de casa e um potinho de 300ml, alguma coisa assim, 300g na verdade, cara, estava R$25,00. Aqui é um quilo, né? Eu comprei um quilo, paguei na promoção R$25,00. Agora deve estar quase R$35,00, mas vale a pena, tá? E vamos usar essa forma de silicone que eu paguei R$9,90 na Maravilha Azular, tá vendo? É uma forma que você vai precisar para usar para fazer os bolinhos, tá? Eu comprei desse formato, foi o que eu achei lá que estava disponível. E vamos lá, dois ovos, aveia em flocos, fermento e o mix de castanhas e a forminha. Então vamos para a preparação, gente, fica muito saboroso. Uma amiga minha ensinou, mas ela ensinou com banana. O porquê usar banana ou usar esse mix de castanhas? Porque na verdade, ele dá uma adoçada por causa da castanha, da uva passas, etc. Você não precisa pôr aquele monte de açúcar para fazer um bolinho saudável. E esse aqui, sem ser com banana, que é a receita que eu vou ensinar para vocês, eles duram praticamente uma semana, só pôr num frasco de vidro bem tampadinho e fica uma delícia. E vocês vão gostar. Fica comigo aqui que já vou mostrar como preparar. Você vai juntar tudo, vai pôr na forminha aqui, uns 15 minutos no forno. Você pode pôr no micro-ondas também, mas eu uso um forninho pequenininho que eu tenho aqui, que eu ganhei de uma amiga, e deixo 15 minutos, ele sai uma beleza e pronto para ser devorado. Então, pessoal, já coloquei os dois ovos aqui na tigelinha. Agora eu vou colocar quatro colheres de aveia em flocos, depois uma colherinha de fermento, e depois uma porção de mix, né, de castanha, uva passas, ameduim, e assim vai. Já volto aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, gente. Já coloquei os dois ovos, agora eu vou colocar quatro colheres de aveia em flocos, ó. Quatro colheres de aveia em flocos, tá? Uma, duas, três, quatro colheres de aveia em flocos, dois ovos. Agora eu vou colocar um pouco de fermento, olha a quantidade. Eu entro com uma colher de sopa, essa quantidade de fermento já é o essencial, tá? E agora eu vou colocar o mix de frutas, umas duas colheres, ó. Você pode escolher aqui, como ele vem bem, ó, umas duas colheres, uma, duas colheres, porque depois que eu mexer, eu vou colocar em cima dos bolinhos também na forma, tá bom? Aí você vai pegar, vai mexer bem eles, mas bem mesmo, para ele se envolver com tudo que você colocou, ó. Tá vendo? Não fica muito. Dá os seis bolinhos certinho, tá bom? Ó. Já deixei, ó, aqui já tá pronto, tá vendo? Vai ficar nessa consistência aqui. Ó, que top! Agora você vai pegar a forma, que eu já deixei aqui, ó, forma limpinha, de silicone. Deixa eu só separar aqui esse garfo, colocar para lavar. E agora nós vamos colocar a quantidade que vai, é, dos bolinhos, tá vendo? Eu ponho duas colheres em cada forma, mais ou menos, duas colheres rasas, tá bom? Porque eles vão crescer, né? A gente colocou o fermento. Então é duas colheres rasa em cada espaço, tá bom? Ó. Dá certinho. Tá vendo? Dá certinho, gente, ó. Dá certinho. Pronto. Aí agora, depois que você colocou na forma, você vai pegar, é, o mix que eu falei, né? Olha só que legal. Você vai espalhar em cima, tá vendo? Eu espalho em cima, tem nozes, tem uva passas, tem amendoim, tem castanha, que é bem legal. Olha como fica bonito. Pronto. Isso aqui já é o essencial. E agora eu vou levar ao forno, é, a 180 graus por mais ou menos 15 minutos, tá bom? Eu tenho um forninho aqui elétrico, pequenininho, cabe certinho a forma. E eu vou colocar lá e já volto aqui para vocês, com vocês, para mostrar o resultado. Não, vocês viram que não foi açúcar, só foi ovos, aveia e o fermento. Cara, fica saboroso. Esse mix, tipo, de castanhas, eles que adoçam, terminam adoçando, então fica muito saboroso. Com cafezinho, gente, com chá, fica muito gostoso para você comer no período da manhã, no café da tarde e também antes de dormir. É muito bom, fácil de fazer, barato e muito saboroso, tá bom? Vou levar ao forno e já volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Pessoal, 15 minutinhos, olha só que top. Já ficou pronto, ó. Então, estava quente, né? Muito quente. Deixa eu ver se já esfriou um pouco. Ó, já dá para tirar. Tá vendo, ó? Olha que fofinho, ó. Não fica duro, tá vendo? Muito bom mesmo, ó. Opa, tá aqui. Dá para você fazer, colocar depois que esfriar, põe num pote de vidro. Dá para você comer, dependendo da quantidade que você fizer, dá para você comer a semana inteira. Tá aí um bolinho saudável, saboroso, não vai açúcar. E você pode comer sem culpa. Muito bom, estamos juntos, se inscreve no canal, deixa aquele like abençoado e compartilha com as pessoas que você conhece. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.